Mas afinal, você sabe o que de fato deve fazer para criar uma cultura de resultado em seu negócio? Vem comigo neste vídeo para você entender este importante detalhe. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Quando nós falamos em cultura de resultado, na sua mente o que veio? Será que não veio a última linha de algum demonstrativo, de algum relatório, apontando se você teve lucro efetivo? Será que resultado e cultura de resultado é analisar a linha, a última linha de qualquer relatório, seja um relatório financeiro ou um relatório contábil? Será que não existe uma forma de ampliar essa perspectiva para que você possa ter uma visão sistêmica do que de fato é uma cultura de resultado? O que você faz no seu dia a dia para contribuir com uma cultura de resultado? Será que para você ter lucro, que é esta última linha do resultado, do relatório de resultado, você precisa extrair de alguém, você precisa ter uma condição melhor de um fornecedor, de tal forma que você está extraindo um resultado dele? E esta forma pode prejudicar essa empresa, pode inclusive fazer com que isto prejudique a continuidade do negócio deste teu fornecedor? Será que você trata o seu parceiro de forma adequada quando há uma oportunidade nesta parceria de você estabelecer uma relação onde você possa ter um resultado positivo, mas da mesma forma também quem está ao seu lado tem um resultado positivo? Será que você consegue estabelecer nesta relação, nesta dinâmica, algo que seja de fato favorável para as pessoas que integram a sua equipe e com isto elas consigam de fato contribuir com a geração de uma cultura de resultado, que inclusive contemple elas também? Este ponto, ele de fato está presente na hora de você mensurar os resultados? Ou você apenas utiliza a última linha de qualquer relatório para saber se você teve um resultado positivo ou negativo? Criar uma cultura de resultado é muito além de uma operação de mais e menos, de você ter vendas e subtrair os seus custos e despesas e ter um resultado. O que você anda fazendo de fato para contribuir com a geração de cultura de resultado no seu negócio que venha contemplar todos que estão inseridos neste contexto? Gostou desta informação? Se você gostou, deixe o seu comentário aqui. E se você acha que foi útil, reforça aqui dizendo, foi útil. Se você achar ainda que este conteúdo pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar com todo mundo que você conhece. Aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. O que você não pode esquecer é de dar um gostei neste vídeo e acionar o sininho. Sabe por quê? Porque toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para poder te encontrar num próximo vídeo.